Essa é pra ir no YouTube, hein? Diretamente do Batalhão, hein, Laguna? Tá pra ir no YouTube aqui, ó A música se chama Pega Quas A música é nova, vem pra mim aí, ó Segura aí, legal Balinho, produção, ó, minha bebê Isso é a neguinha do barrage Segura aí Alô, não? De boa, de boa, de boa, nossa Que é barragem, que é barragem É, moça, hein? É, moça, hein? E aí E a gente é tão muito prazer Vem, velho, menino Pode demais, olha que é tudo Essa é o terceirinho do forró Faz o nome da percussão Eita, Paulinho, traduções Olha que tem uma vizinha É muito boa, mas a gente vai voltar Mas um dia não precisa de mansão Ela de novo Olha que tem uma vizinha É muito boa, mas a gente vai voltar Mas um dia não precisa de mansão Ela de novo 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 Sem sofrer Ela de novo 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 É isso aí galera, vai, you wanna fuck with this man, baby?